Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões, hein? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui dessa quinzena da grana, né? Estou falando pra vocês sobre dinheiro, não vou vender curso, não vou fazer nada disso São apenas transferências de conhecimento, né? Tudo que eu tenho estudado e aprendido aí os principais pontos Em seis anos estudando dinheiro, isso fez uma diferença brutal na minha vida Não estou rico, não estou, mas eu tenho muito mais liberdade, né? Mas se você quiser, você pode aplicar esses conhecimentos para ficar muito mais rico Tem muito mais valores materiais aí na sua vida E hoje eu vou falar sobre um conceito aqui Taxa de retorno versus valor, tá certo? Então olha a vinheta, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, procure aí no Google, canal do Anônimo Quinzena do Valor, tá certo? São 15 vídeos aí postados ao longo de 15 dias, todos os dias às 9 da manhã E, mano, hoje essa questão taxa de retorno versus valor, né? Isso aqui é especialmente importante em dois momentos da sua vida, né? Tem um vídeo aqui do meu passado explicando o quadrante de Robert Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki, para quem não conhece, é um grande autor aí Norte-americano, né galera? Toda essa parte de dinheiro, a gente tem que aprender com quem tem Quem sabe fazer dinheiro, que a cultura norte-americana é muito diferente da brasileira Pelo menos era E isso dá resultado Então, Robert Kiyosaki, ele define em quatro quadrantes da sua vida Ou você é empregado, seria o nível mais básico, né? Onde você tem risco quase zero Porque você trabalhou, você recebe Você recebe pelo seu tempo, essa é a vantagem de ser trabalhador, né? E a outra, a desvantagem é que você tem liberdade zero também Você não tem liberdade sobre o que você vai fazer, que horário você vai fazer e tal Tudo mais, quanto você vai fazer, né? Legislação até te impede, às vezes, de trabalhar mais ou trabalhar menos Então, você não tem controle sobre nada O segundo nível seria o autônomo, né? Aqui no Brasil seria o PJ O cara que trabalha por conta, vamos dizer assim Mas ele ainda é quase que um empregado Só que normalmente a remuneração dele é diferente, né? Ele não é assim Ele trabalha, continua vendendo o tempo dele Só que ele vende o tempo dele diretamente, né? Para as empresas Isso aqui no Brasil, por exemplo Se você é PJ, você tem uma vantagem tributária Você paga muito menos imposto Mas você também pode pensar o advogado Nessa galera, assim, sei lá É nutricionista, dentista Que tem o consultório dele, mas ele trabalha lá Toda essa galera aí Até o psicólogo também Que tem uma clínica, enfim Deu para entender, né? Esse cara é autônomo Ele está no segundo nível Por quê? Ele tem mais liberdade, um pouco mais E ele continua tendo uma certa segurança Ele tem menos segurança do que o empregado CLT Só que também tem um pouco mais de liberdade O terceiro nível seria o empreendedor Aí nesse terceiro nível já começa a valer Aqui essa taxa de retorno, né? Versus valor Por quê? Taxa de retorno é importante para o empreendedor E também é importante em certa medida Menos, né? Para o autônomo Mas agora para o empregado tanto faz Se o empregado ficar lá o mês inteiro Produzindo nada Ele vai receber o salário dele, tá certo? Se ele passar A menos que o chefe pegue e mande ele ir embora Mas o cara pode ficar o mês inteiro Enrolando na empresa Sem fazer muita atividade Sem fazer nada Sem gerar valor nenhum E ele vai ter o salário dele lá no final do mês Tá certo? Essa que é a verdade Ao mesmo passo também Que ele pode gerar muito valor E continuar ganhando a mesma coisa Dentro da faca de dois gumes, né? O amor é uma faca de dois legumes Então a taxa de retorno Ela passa a ser importante para o autônomo Porque você vai abrir um escritório Você vai abrir um consultório Que você seja um dentista aí O custo que você vai ter nesse escritório Tem que te retornar alguma coisa Aliás, ele vai te retornar alguma coisa Aí você precisa saber quanto ele retorna, né? Porque por mais que você ainda aplique o seu tempo em cima Mas também tem uma parte que seria o que ele te gera mais Tanto em valor tangível Que seria o que você vai comprar com esse dinheiro Quanto um valor intangível Que é a sua liberdade Você, por exemplo, ter um consultório Funcionar só, sei lá, de tarde, mano De tarde à noite, por exemplo Você não precisar trabalhar de manhã Ou você não trabalha na sexta, entendeu? Você tem um controle maior sobre o seu tempo, né? Isso é taxa de retorno No caso do empreendedor já começa a ficar mais importante a coisa Porque o empreendedor Ele é como autônomo Só que a diferença é que ele contrata outras pessoas Para trabalharem para ele Mas ele ainda tem o trabalho de gerenciar Ou às vezes ele executa Vamos supor que você é um dentista Que você tinha uma cadeira de dentista lá E você pôs mais uma E pôs mais um dentista para trabalhar Então trabalha você E você trabalha Você capitaliza em cima da renda de outra pessoa, né? Então Esse é o empreendedor no quadrante que eu saque É importante você ter a taxa de retorno para você saber Dado que você vai investir um valor tal Na cadeira ou ali Para botar mais uma pessoa na sua empresa Ou para comprar uma máquina que seja Eventualmente alugar um prédio e tal Qual que é a taxa de retorno Que você vai ter naquele empreendimento esperado, né? E o último grau É o investidor, né? Onde você tem liberdade total Porque você vai lá e compra uma ação na bolsa Você não tem que ir na empresa Ver se os funcionários estão trabalhando direito Você não tem nada disso Só que por outro lado Você tem um risco muito grande Porque você não está na empresa Você não sabe o que está acontecendo lá Você não sabe se tem conchavo Se está envolvido em corrupção Você não sabe nada disso, né? Você só olha os indicadores Que podem ser maquiados Então Veja que quanto mais alto o grau Nessa escalada aqui Mais liberdade você tem Só que ao mesmo tempo Você tem mais risco também Porque você pode Simplesmente ir lá Investir em algum negócio Que não só você vai perder o dinheiro Que você investiu Como você ainda vai ter um prejuízo, né? Por exemplo Eu comprei um carro para alugar para Uber E de repente Vem uma pandemia E eu fico 3, 4 meses Sem receber o aluguel desse carro E daqui a pouco Ele não serve mais para alugar para Uber Porque tem uma regulação estatal E eu fiquei no prejuízo É um exemplo, tá certo, galera? Então Ou então você comprou uma ação da Oi A ação da Oi caiu Virou zero Virou pós E você perde todo o seu dinheiro Tá certo? Nesse caso Pelo menos você não leva o prejuízo Agora no meu carro Eu não só posso perder o dinheiro Que eu já pus nele Como eu ainda posso ter prejuízo Porque ele quebra Enfim Outras coisas assim Tá certo, galera? Entendido? Chegamos aqui, né? Por que é tão importante Conhecer essa taxa de retorno? Tá certo? Verso o valor Porque você precisa ter retorno Esse que é o grande ponto Quando você Quando a gente tem cabeça de trabalhador É difícil entender isso, né? E até uma grande Assim, inocência da nossa parte Porque o trabalho Ele Você vai falar o que? Ah, trabalho eu não invisto nada O trabalho ele é um Negócio que só me dá retorno Não, muito pelo contrário Você investe A coisa mais valiosa Procure aqui Canal do Anônimo Porque o tempo vale mais que o dinheiro, né? Você investe o seu tempo Para trabalhar Ainda mais hoje Na situação atual Do mundo Da evolução tecnológica Se você trabalha Muito provavelmente Você teve que investir Um grande tempo Em estudo e qualificação Antes de receber um real Tá certo? Eu fiz uma conta aí Você passa na escola 15 mil horas Depois na faculdade Mais ou menos 5 mil horas Para você estar qualificado Para poder trabalhar Eventualmente ganhando aí 2, 3 salários mínimos No seu primeiro emprego, né? Então você investiu Todo esse tempo E Fora o dinheiro Se você eventualmente Pagou a faculdade Eu fiz uma conta aqui também Tem esse vídeo aqui Que eu não lembro É não coloque seus filhos Na escola particular Alguma coisa do tipo Que, mano, você Se você estudou Na escola particular Depois foi fazer Uma faculdade privada Você pagou tudo isso Seus pais pagaram Sei lá Depois você trabalhou para pagar Se você tivesse guardado Todo esse dinheiro Investido ele Você teria uma renda De 3 mil reais Eterna Para o resto da sua vida Sem precisar trabalhar Uma hora sequer Então como é que você vai falar Que o trabalho não tem É Ele é apenas uma Coisa que retorna Não, né? Se você for uma pessoa como eu Que estudou em escola pública A vida inteira Depois Pegou uma bolsa integral Numa faculdade aí Estudou também de graça lá E aí começou a trabalhar Beleza Pelo menos você Eu não investi dinheiro, né? Até porque meus pais Não tinham dinheiro para isso Mas o ponto é Eu investi o meu tempo Tá certo? Então o tempo também Ele é um recurso precioso Agora o que a gente tem De negativo no trabalho É que Dado que você é qualificado Você arruma um emprego Você ainda tem que continuar Investindo para ter dinheiro Por quê? Porque você continua Precisa ir trabalhar Todos os dias É esse que é o ponto Precisa trabalhar Então é como se Fazer uma analogia Com uma casa Vamos supor que você Aluga Compre uma casa Você invista na casa Duzentos mil reais Para poder comprar Aquela casa Para alugar Só que aí você Põe o inquilino lá dentro E para você receber O aluguel mensal De vamos supor Sei lá Dois mil reais por mês Você precisa Pôr lá em cima Mais uns mil Todo mês Você precisa dar para o inquilino Mil reais No começo do mês Para no final Ele te devolver dois mil O trabalho é isso Por quê? Você precisa Você não apenas Teve todo o tempo Que você dispendiou Para se qualificar Para o trabalho Como para você Tirar dinheiro do trabalho Você ainda precisa Ficar pondo todo mês Ali o seu tempo Para poder tirar um pouco Daquele dinheiro de volta E como é que isso Não é taxa de retorno Seu valor hora É tipo uma taxa de retorno Tá certo? Você está dando aí Dos seus meses Depende Se você for um Trabalhador registrado Eles falam até Em 220 horas por mês Que seria a jornada Desumana De 44 horas semanais De segunda a sábado É uma jornada gigante Agora se você trabalha Só de segunda a sexta 40 horas semanais Então se você trabalhou Ali 200 horas no mês Para poder ganhar Sei lá 2 mil reais Quanto que isso está Qual que é a taxa de retorno Sobre o seu tempo 10 reais por hora Isso é um tipo de taxa De retorno também A gente às vezes Pensa só na taxa de retorno De ah vou comprar Um tesouro selic lá Vai me render 0,1% ao mês Ao longo de tantos anos E tal Então dado isso Eu preciso de um milhão Para fazer mil reais Por mês Então eu preciso Focar em ter 10 bilhões Para poder ter uma renda Passiva de 10 mil reais Por mês Isso daí é o que normalmente A gente pensa como taxa de retorno Mas a taxa de retorno Ela está em tudo Se você às vezes faz Uma pós-graduação Que vai te custar Sei lá 20 mil reais Para depois você ter Um aumento de 3 mil reais Na sua renda mensal Você está investindo O seu tempo para estudar Mais o seu tempo Para trabalhar Para ter aquele retorno E tudo isso Culmina no que? Culmina no valor Que você vai ter Aqui eu estou falando De uma maneira Totalmente pessoa física Porque você vai ter Um retorno Tudo bem Mas e aí Qual que é desse retorno? Está certo? Será que valeu a pena Você investir De repente 10 milhões No tesouro direto Para ter uma renda De 10 mil reais 10 milhões O valor Qual que é o valor Será que isso vale Ou não Essa taxa de retorno Talvez não compense Talvez compense Você fazer outra coisa Mesma coisa Será que compensa Você estudar para caralho Para se formar Na profissão Para você começar A exercer ela Sendo que ela vai Ficar mudando Você vai ter que ficar Se qualificando Constantemente E aí você Quando você vai Desfrutar do valor Da sua profissão Você trabalha Para caralho de dia Estuda de noite Aí você fica Final de semana cansado Então o que valeu aquilo? Você está recebendo dinheiro Que você não pode gastar Claro aí você pode Guardar para o futuro Mas aí você guarda Para o futuro Qual que é a preservação De valor desse dinheiro Se você hoje Tem um milhão de reais Você guarda lá Claro tem a rentabilidade Mas daqui a 10 20, 30 anos Quanto tempo Você vai ser capaz De sobreviver Com esse mesmo Um milhão de reais? O quanto isso Vai ser capaz De satisfazer As suas necessidades? Tudo isso É taxa de retorno Comparando com o valor Porque o que vale É o valor Se você olhar O primeiro vídeo Dessa série Eu digo para você Que preço é diferente De valor Às vezes você Pega aí 10 mil reais E você consegue O que você faz Com 10 mil reais? Quantos meses Você fica em casa Com 10 mil reais? Depende Se você é uma pessoa Que não tem filhos Mora com uma sogra Mora com os pais De repente você gasta Mil reais por mês Dá para você ficar 10 meses em casa Com 10 mil reais Às vezes você é um cara Que já comprou casa Que tem 2, 3 filhos Para criar Paga a escola particular Dos seus filhos Entendeu? Paga um condomínio Paga a prestação do carro Segura do carro Esses 10 mil reais Não dá para você ficar Um mês em casa Sem trabalhar Então taxa de retorno Você tem que pensar nisso Se você está investindo Hoje em uma máquina Que custa 10 mil reais Por exemplo O retorno dessa máquina O que vai poder Te proporcionar? E quando você pensa No longo prazo Isso também fica Um pouco mais complexo Porque a gente pensa É claro Poupar é sempre melhor Do que não poupar Agora o que mata É a expectativa Quando você vê Um videozinho lá Do Primo Rico Falando para você Eu gosto do Primo Rico Mas tem umas coisas Desse mundo aí Que é meio armadilha Claro Você tem que parar Para pensar Eles falam lá Que você vai guardar Sei lá Acho que eu vi Do Jovens de Negócio Um video esses dias Você vai poupar 160 reais por mês Para quando você tiver 65 anos Você ter um milhão Só que mano Quando você chegar Nos seus 65 anos Você tem 20 anos hoje Daqui a 45 anos Qual o valor Que um milhão Vai ter na sua vida Tá certo? Será que Dada a inflação Dada tudo isso Que muda Dado o progresso Tecnológico É intangível Eu sempre cito O exemplo De 1994 O que você compraria Com um milhão De reais Em 1994 É muito mais Do que o que você Compra hoje Com mesmo um milhão De reais Tá certo? Mesmo que você Atrela em dólar Atrela nessas coisas Qualquer moeda Que seja controlada Por governos Ela vai ser Inflacionária Por quê? Porque o governo Tá sempre criando moeda Isso é muito louco Ou ele cria Moeda imprimindo Ou então ele cria Alguma regra complexa Que permite ao banco Por exemplo Você deposita Cem reais Lá o banco Pode emprestar Trezentos Quatrocentos Então essa moeda Vai sempre inflacionar E tem um outro ponto Também que a gente Nunca fala sobre isso Nunca vi ninguém falar Mas mano Progresso tecnológico Cara Quantas coisas Vão ser inventadas Daqui até você Ter sessenta e cinco anos Talvez o seu papel Higiênico Seu arroz e feijão Continue sendo o mesmo Mas daqui a muitos anos Vão ter outras coisas Tecnológicas Que vão surgir E normalmente Aquilo que é tecnológico Que é novo Que é recente Custa mais caro Tá certo E a gente ainda tem O estado Regulando as coisas Então por exemplo Surgem carros elétricos Tá certo O carro elétrico Ele custa hoje A partir de Cento e vinte mil reais Ou seja Um preço quatro vezes maior Do que o seu equivalente A gasolina Dos dias de hoje O carro mais barato Hoje está na casa De trinta Trinta e cinco mil reais Então Esse progresso Tecnológico do carro Combustão Para o carro elétrico Por exemplo Ele vai multiplicar Por quatro Por três ou quatro O custo de aquisição De um carro zero Tá certo Por quê? Porque é uma coisa Que não existe E você imagina Daqui a quarenta e cinco anos Quantas tecnologias Não vão surgir E aí o ponto é A partir do momento Que surgiu o carro elétrico A máfia estatal Já vai proibir O carro a combustão Então quer dizer Se você hoje Podia ter um carro zero Com trinta mil Você está se programando Daqui a quarenta e cinco anos Você tem que entender Que talvez O que você compre hoje Não apenas vai ser Ultrapassado Talvez você nem queira Mais aquilo Como talvez seja Proibido também Porque a gente não tem controle Sobre o que o estado Vai fazer Então quer dizer Só nessa tacada Você multiplicou por quatro O custo do cidadão Ter um carro Porque aumentou a tecnologia Isso é positivo Claro Se você simplesmente puder Ter a escolha Entre ter um carro elétrico Ou ter um carro normal Isso é ótimo Porque você vai falar Pô tudo bem No futuro Não vai dar pra eu poder Eu vou estar velho Vou estar com pouco dinheiro Não vou poder Ficar surfando a crista Da onda Da última novidade Não vou poder ter O último iPhone Mas às vezes A gente se esquece Do fato de que Esse valor pode Se depreciar muito Porque algumas coisas Simplesmente podem ser Proibidas pelo governo Tá certo Então por mais Que a evolução tecnológica Tenha esse papel Constante De deixar nossa vida Melhor e mais barata Em alguns pontos Pela interferência estatal Ela se torna mais cara Tá certo Porque você não pode Simplesmente continuar Comprando aquelas coisas Que já existiam Quando é Por exemplo Vamos supor que inventem Um carro aéreo Um carro voador Um teletransporte Ou sei lá O que vão inventar Não dá pra prever Se você for olhar Em 94 Você acha que A pessoa de 1994 Ia conseguir prever Tudo que foi inventado Não dá E a gente também Não dá Por mais que a gente Pense no futuro Imagine como a vida Possa ser A gente nunca vai ter Essa certeza Então a taxa de retorno Ela tem que ser alta Esse que é o grande ponto Pra você abrir mão De algo hoje Pra poder Achar que você vai ter Pelo menos o mesmo valor Lá na frente Desconsiderando as suas mudanças Internas Também se você for Considerar tudo isso E é importante Que você considere Que às vezes você Com 20 anos de idade 10 mil reais Que você ganhou Na loteria esportiva Você se diverte Tem extravasa Tem uma alegria enorme Você com 40 anos Com esse mesmo 10 mil reais Você não consegue Nem pagar As suas contas De um mês Tá certo E aos 65 A espera A expectativa Que você tem É que isso reduza Então talvez 10 mil reais Pra um senhor aposentado Já deu pra ele Pagar um tempo De um plano de saúde Alguma coisa ali Tá certo Então no nível pessoal E principalmente No longo prazo Essa taxa de retorno Sobvalor Ela tem que ser muito Muito bem pensada Muito bem calculada Pra ela poder compensar Principalmente em casos De empreendedorismo O que você vai fazer Você vai ter Toda a dor de cabeça Todo o risco De uma empresa De administrar Empregado O empregado Poder te processar Depois Tá ligado Na justiça do trabalho Você tem que pagar A puta da higienização Pra ele Você tem que ficar Financiando seu capital Operando alavancado Devendo pra banco Pagando lá Um monte de imposto Pagando um monte de gente Pra calcular o imposto Da sua empresa Depois tendo que pagar Um monte de juros Pra banco E tendo todo aquele trabalho Será que compensa Aliás Quando que isso vai compensar Você precisa ter Uma taxa de retorno Muito boa Taxa de retorno Em termos de valor Porque as vezes Você for ser empregado Você vai ter muito menos trabalho Mas você tenha Menos liberdade Mas dependendo Da taxa de retorno Do seu negócio Vale mais a pena Você ser empregado mesmo Tá ligado Porque aí dá muito menos Trabalho pra você Enfim É esse cálculo Que a pessoa faz E aí você tem O juro baixo A galera não tem Mais essa taxa de retorno Passiva tão boa E aí você tem duas escolhas Você vai empreender Só que quando você vai empreender Também a legislação É uma bosta Então o que você vai fazer Você vai trabalhar de empregado Vai valer muito mais a pena Você trabalhar de empregado Só que aí muita gente Vai trabalhar de empregado Por quê? Não vale a pena você viver de renda Porque não tem juro E por outro lado Também você não tem emprego Porque ninguém quer empreender Porque empreender é complexo Então você vai Passar o cenário de desemprego Com salários baixos E fica tudo uma merda A sociedade vai só empobrecendo E são esses conceitos econômicos Que é interessante analisar Qual que é a aplicação prática Porra Eu vou investir Vou investir no Brasil Que eu sei que tem todos esses problemas Ou vou investir num país Às vezes que é mais liberal Que a legislação é mais simples E hoje você tem ferramentas Pra isso Você procurar E você vai ver Que é tão simples Quanto você comprar Uma ação brasileira Você comprar uma ação americana Por exemplo E os Estados Unidos É um país muito melhor Do que o Brasil Tá ligado? Em todos os aspectos Principalmente nesse aspecto aí Da moeda forte De tudo mais E aí você pensa Porra O que o governo pode fazer com o dinheiro? Então você investe em Bitcoin Por exemplo Que é uma moeda Ela é deflacionária Por quê? Porque não é possível Você gerar novos Bitcoins Então Porra Com o tempo O Bitcoin vai se valorizar mesmo Porque se por um lado Você tem aqui o governo Imprimindo um monte de dinheiro Pra pagar funcionário público E tal Gerando um monte de Distorção econômica Pacote de Enfim Esses pacotes que eles fazem Pra salvar bancos Salvar essas coisas O governo tá sempre usando isso Politicamente E gerando mais dinheiro Na sociedade Por isso que o dinheiro desvaloriza Agora o Bitcoin não O Bitcoin tem um valor lá Que ele para Simplesmente para ali E não vai ser gerado Novos Bitcoins Então por isso que o Bitcoin Em relação a moeda Do governo Ele sempre vai valorizar Ele tem essa tendência O único cenário Que o Bitcoin pode desvalorizar É no caso das pessoas Não quererem usar o Bitcoin Só que isso Parece que não tá acontecendo A galera tá Cada vez mais conscientizando E começando a usar mais Então você pode fazer uma aposta Aí você tem aí Sei lá Seus 10 mil reais Bota pelo menos Uns 100, 200 Lá em Bitcoin Tá ligado Pra você entender o negócio Que é o que eu tô fazendo também Tô começando a fazer isso daí Porque no Bitcoin Você fica a salvo De arbitrariedades Por exemplo De decisão judicial Que no Brasil Você não tem segurança jurídica Nenhuma Então porra Nada impede Amanhã ou depois Ganhar um Haddad Um cirão da massa E queira confiscar Tudo de todo mundo Roubar suas coisas Sua propriedade Sua liberdade Então mano É muito bom você ter Bitcoin Porque o Bitcoin Ele vai te salvar Dessas coisas aí E tudo isso Tá relacionado Galera Com Essa questão Do tal do dinheiro Porque o dinheiro Ele não é Apenas um pedacinho De papel Porque a gente Troca nosso tempo Por ele Ele é muito mais Complexo que isso Tá certo Quando você sai Do nível de pensamento Da sua vida De Trabalhar de manhã Pra comer a janta Vendo o almoço Pra comer a janta E você passa a pensar Em acumulação Em enriquecimento Em parar de trabalhar Em aposentadoria Porque antigamente As pessoas Foram enganadas Pelo Estado O Estado falou Pague para mim aqui Quando você ficar velho Eu cuido de você E o pessoal pagou Só que aí quando ficou velho Viu que era uma merda Que o Estado dava E hoje o Estado O Estado colocou assim Vou cuidar de você Só quando você estiver Quase morrendo lá Porque você vai se aposentar Muito tarde Então tudo isso nos leva A ter essa necessidade Esse interesse De saber que um dia A gente vai ter que Não vai poder mais trabalhar Tá ligado Vai ter que ter um dinheiro Guardado Patrimônio Alguma coisa E a partir disso Você precisa Começar a estudar Esse tema E aí quando você Começa a estudar Você começa a perceber Uma série de coisas Uma série de complexidades Que existem nisso Que você como trabalhador Não tem como prever Tá ligado Trabalhadorzão Ele vai acordar de manhã Vai trabalhar Vai ficar reclamando Que tem que ter aumento Porque ele sofre muito E tal E ele não tem nem a consciência De como é o outro lado De como são todos esses movimentos E aí um monte de trabalhador Se une no sindicato Faz uma greve Pede um aumento Pede uma lei Pede um direito Vai pedindo aquele monte de coisa E às vezes o trabalhador Não consegue enxergar Que ele que está pagando Por aquilo ali tudo Então é muito complexo Só que a questão é Conforme o tempo vai passando As pessoas vão se conscientizando Na tendência Que mais gente Comece a enxergar Essas coisas Essas nuances E está aqui o conhecimento Galera Dado para vocês São seis anos De estudo Dessas coisas E isso aqui é muito importante Para a gente não ser enganado Para a gente não cair Nessas promessas De que Você vai guardar Cem reais por mês E vai ficar milionário Não vai Pode até ficar Em número Em termos ali De dinheiro Que você vai ter Na sua conta Do número Que vai estar ali Talvez você tenha Mesmo um milhão Só que o valor Que aquele um milhão Representa Não é um milhão É muito mais Cem reais por mês Ao longo da sua vida inteira Tá certo Tem que ter sempre Essa proporção Por mais que você tenha Juros, juros, compostos Tudo isso A menos que a taxa de retorno Seja grande Seja boa Você jamais vai conseguir Mudar de padrão De vida Jamais o dinheiro Vai trabalhar para você É muito mais o tema Que eu vou falar daqui A dois vídeos Acúmulo e dilapidação Que é uma coisa Muito mais assim Real Muito mais simples De você entender Que é simplesmente Você está guardando dinheiro E aí você tenta Proteger esse dinheiro Da inflação Porque uma hora Você vai gastar O dinheiro Que você guardou Tá certo Porque mano É muito simples Isso tem Apelo e representação Na própria natureza A natureza é assim A natureza Você planta Você colhe Tá certo Você pode colher Guardar um pouco E consumindo aos poucos Não precisa consumir de uma vez Isso por estar alicerçado Na natureza É uma maneira Muito mais correta De você planejar O seu futuro E que dá muito mais certo Do que você Simplesmente viver Essa ilusão De que os juros Compostos vão conseguir Fazer uma mágica Já fez no passado Tá certo Só que o passado Era outra realidade Galera O passado não existia Ninguém guardava dinheiro No passado Todo mundo confiava No governo De 50 anos de idade Você estava aposentado Ganhando um salário bom Agora hoje não Hoje é 65 Para você se aposentar Ganhando 60% Do seu salário da ativa Então moleque Isso muda o jogo Totalmente E aí mais gente Vai começar a poupar Se você tem mais dinheiro Guardado Esse dinheiro vale menos Ele rende menos E se por outro lado O governo também Gasta menos dinheiro Ele paga menos juros Então O que você vai fazer Você vai para o mercado De ações Mas isso é incerto Você tem até inflação De ação Enfim galera É muito complexo Esse tema Então por isso A gente tem que estar Ligadíssimo nessa taxa De retorno Sempre comparando com o valor Porque as vezes Você ganhar 10% Ao ano Parece muito Dominalmente Mas tem uma inflação Corroendo o seu dinheiro A 8% ao ano Então você está ganhando Só 2% Isso aqui não é novidade Isso que é o grande ponto Quando você olha Para a rentabilidade real De investimento Mesmo quando a Selic Era 14% ao ano Você vê que É sempre 2% 3% ali De rentabilidade real O resto é inflação Apenas Então Todas essas contas Que a gente faz É uma grande armadilha Então você precisa Guardar mais dinheiro Se você quer viver Na sua aposentadoria Tranquilo Não vai nessa De guardar 100 reais Por mês Não mano Você precisa guardar 1.000 2.000 3.000 reais Por mês Você precisa viver Abaixo do seu padrão de vida Isso é um grande hack Porque Independente da taxa De retorno que você tem Da sorte que você tem De você fazer um grande acerto Guarde uma parte Do seu dinheiro Para especular Para poder comprar opções Na bolsa Comprar loteria Especula Um pouquinho do seu dinheiro Você vai guardar 2.000 reais por mês Pega 200 E põe nisso daí Guarde 2.200 Você guarda 2 E põe 200 Nessas coisas aí Para você dar Uma chance Para a sorte E Poupe bastante E gaste menos Porque aí você chega Num ponto que você Já vai estar acostumado Com uma vida mais simples Então quando você Se aposentar lá Ganhando uma renda vitalícia De 60% Do seu salário da ativa Se você já gastava Menos de 60% Do que você ganha Beleza Você mantém O seu padrão de vida Tá certo Você não tem Aquela sensação Deprimente De você ficar pobre Do dia para a noite Para trabalhar E virar um mendigo Tá ligado Você evita isso Você já vive Meio mendigo Desde agora Que aí você já está Acostumado com a mendicância E aí quando você Estiver velho Beleza Você vai viver Mais ou menos No mesmo nível Ali E pode ter Algumas surpresas Boas Galera Beleza Então no próximo vídeo Eu vou falar sobre Retorno líquido Que tem tudo a ver Com isso aqui Tá certo A gente poder colocar O valor ali mesmo Do retorno Do negócio Você põe 5 Quanto que você tira Se com 5 Você fazer uma viagem De luxo Quando você tirar Lá na frente 6, 7 Será que você ainda Vai fazer essa Viagem de luxo Então é sobre isso No próximo vídeo Beleza Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E amanhã tem mais vídeo Aqui Eu sou o Cristiano Você está no canal Do Anônimo E essa é a quinzena Da grana